Na próxima terça-feira, dia 30, às 10h30 da noite, estreia a quarta temporada do Power Cup Brasil sob o comando do nosso querido Gugu Liberato. E os protagonistas do reality de casais já estão definidos. Confira agora o time que vai enfrentar esse desafio, onde a confiança e a cumplicidade fazem toda a diferença. Os atores paulistas Juval Césia e Ricardo Manga prometem agitar o programa. O comediante Lucas Salles e a produtora Camila Colombo vieram de Orlando, nos Estados Unidos, direto para o Power Cup Brasil. E quem não se lembra de Débila Granha? Ela deixou a TV para se tornar uma veterinária e se casou com um colega de profissão, Leandro Amieiro. O cantor Henrico Mansur e a modelo Fabi Monarca já participaram do Troca de Esposas. Agora o desafio é outro. Camila Salgado ganhou o Miss Mundo Brasil 2010 e em 2013 conheceu o atual marido, Eliezer Ambrósio, em um reality da TV. Hoje, os dois são influenciadores digitais. Jaque Sampaio é uma Relações Públicas casada há sete anos com o modelo Michael Castro. O músico Marcelo Chacabum e a dançarina Elane Costa estão juntos no palco e em casa. Desta vez, vão dividir a rotina com outros casais. O casal Daniel Saulo e Mariana Felício também saiu de um reality show. Hoje, eles são empresários no interior de Minas Gerais e pais de quatro filhos. E nesta temporada, teremos uma medalhista olímpica, a jogadora de vôlei Paula Pequeno. Casada com o empresário e ex-atleta Alexandre Folhas. E no ritmo do funk carioca, a DJ Tati Zato e o empresário Marcelo Braga vão esquentar o Power Couple. André Coelho e Clara Maia também se envolveram em um reality show. Agora, como um casal oficial, estão confirmados nesta temporada. Nicole Balls e Marcelo Bimbi se casaram no fim do ano passado. Os dois se conheceram na Fazenda e agora vão disputar o prêmio com outros casais. André Marinho, um dos ex-integrantes do extinto grupo Pop Bros, e a bailarina Drica Marinho finalizam a lista. Agora é só escolher o seu casal preferido e torcer. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.